É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um fantasma? Oh não! Eu vejo um fantasma? Corra! Eu vejo um fantasma? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um zumbi? Oh não! Eu vejo um zumbi? Cuidado! Eu vejo um zumbi? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo um vampiro? Oh não! Eu vejo um vampiro? Socorro! Eu vejo um vampiro? É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos, quem está chegando? Eu vejo uma bruxa? Oh não! Eu vejo uma bruxa? Salvem-me! Eu vejo uma bruxa? Eu vejo uma bruxa? Hahaha! Hahaha! HA 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 HA! Todo mundo está tão bem fantasiado e tudo está ficando sinistro Quem é aquela garota com cara de caveira? Dá até vontade de dar um grito, tudo está sinistro É Halloween, é Halloween, é Halloween É pra se divertir É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem zumbi por aí É Halloween, é Halloween, é Halloween Sustos daqui e dali É Halloween, é Halloween, é Halloween Vai se assustar enfim O nevoeiro persiste, o fantasma insiste Ele quer te assustar A lua desapareceu e você estremeceu O morto vivo apareceu O que aconteceu? Só pode ser Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween É pra se divertir É Halloween, é Halloween, é Halloween Tem zumbi por aí É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween É Halloween, é Halloween É Halloween, é Halloween Era neinei para cá, neinei para lá, era neinei em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia Seu McDonald tinha um sítio ia ia E nesse sítio tinha uma galinha ia ia Era cluck cluck para cá, cluck cluck para lá, era cluck cluck em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia O seu McDonald tinha um sítio ia ia E nesse sítio tinha um pato ia ia Era cluck cluck para cá, cluck cluck para lá, era cluck cluck em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia Eu adoro trens Você ama nos trens Eles tem um ritmo quando estão andando Trens, trens na cabeça Vai ser uma viagem longa de trem bebê Sim, trem, trem, trem Eu amo trens Pule no vagão se segure Eu estou na frente, desfrute e desfrute a vista Vamos viajar pelos quartos Não tão rápido nem devagar Fizemos o melhor trens Fizemos Eu amo como se movem Clic-de-cluck E amo o seu som Tchu-tchu Eles tem um ritmo quando estão andando Clic-de-cluck Tchu-tchu Trens, trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Eles tem um ritmo quando estão andando Trens, trens na cabeça O apito do trem, pai Sim, o apito do trem Segure bem o seu vagão Sopre o apito com toda a força Uh, uh, lá vamos nós Não tão rápido nem devagar Eu amo como se movem Clic-de-cluck Eu amo o seu som Tchu-tchu Eles tem um ritmo quando estão andando Clic-de-cluck Tchu-tchu Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Eu amo como se movem Eles tem um ritmo Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Trens, trens na cabeça Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada O caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa Um pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada Em dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Bóf Vroom, você dirige, switch, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Olhe seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho Olhe seu carro, olhe seu carro, anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige, switch, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Olhe seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, olhe seu carro, anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige, switch, e vai pro lado E faz um sempre na estrada E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, faz sexo por todo o dia Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Olhe seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, o seu carro anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, 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 giram Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora Pela cidade Os pais no ônibus desenchido Desenchido, desenchido Desenchido, desenchido Os pais no ônibus desenchido Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Pela cidade